Não é difícil andar pelas ruas de Aparecida de Goiânia e encontrar esse emaranhado de fios dependurados. Além de feios, eles são responsáveis por vários acidentes, geralmente envolvendo ciclistas, pedestres e motociclistas. Depois de várias reportagens feitas pelo jornalismo da Record TV Goiás denunciando a situação, a defesa civil de Aparecida concluiu um monitoramento preventivo, que mostra o descaso das empresas de telefonia e também de energia elétrica com cabeamento na cidade. A defesa civil como órgão de segurança pública, como órgão gestor para minimizar acidentes, desastres, nós não podemos ficar parados assistindo todo dia uma pessoa machucada, com o pescoço cortado, enrolada, na fiação. Nós temos que agir e estamos fazendo a nossa parte. Um dos maiores problemas desses cabos que ficam nos postes é a falta de fiscalização e não é difícil andar por Goiânia, Aparecida ou a região metropolitana encontrar situações como essa aqui. Os fios estão tão pesados que quase que dá para alcançar. Em alguns locais, inclusive, eles estão no meio da rua colocando em risco pedestres, ciclistas e também motociclistas. Nesse caso aqui, esse fio rompeu. Alguém, possivelmente um vizinho, acabou amarrando ele aqui nesse poste de sinalização. O problema é que esses fios podem, inclusive, receber energia e, de repente, energizar um poste como esse aqui. Aí, a brincadeira para alguns pode acabar virando uma tragédia. Segundo o relatório da Defesa Civil de Aparecida, a responsabilidade de fiscalizar e cobrar das empresas de telefonia e internet é da Enel, que é a dona dos postes. Para fazer qualquer coisa na rede, nos postes, precisa de aquiescência, de autorização da Enel. E a Anatel também tem responsabilidade nessa fiscalização. Em vários locais, esses fios mal colocados, com o tempo, acabam quase que tocando o chão. Recentemente, o motociclista ficou bastante machucado depois que teve o pescoço enroscado depois de se enrolar em um fio de internet. Segundo o chefe da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, agora o relatório, com várias recomendações, será encaminhado para diversos órgãos, para que providências sejam tomadas o quanto antes. Vamos levar essas informações e esse relatório ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, Delegacia de Trânsito e todos os órgãos que direta ou indiretamente estejam envolvidos, a fim de que ninguém mais se machuque com esses fios e ainda mais, que isso seja resolvido imediatamente. Obrigado. Obrigado.